Se me conhecer, senti uma vontade louca de querer você Nem sempre senti as loucas de uma paixão Tem jeito, olha pra mim Faz tempo que meu coração me bate assim Se me conhecer, senti uma vontade louca de querer você Nem sempre senti as loucuras de uma paixão Tem jeito, olha pra mim Faz tempo que meu coração me bate assim Não faz assim, me diz teu amor Não me negue a vontade de sonhar E sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Que bem me faz com você Se me conhecer, senti uma vontade louca de querer você Nem sempre senti as loucuras de uma paixão Tem jeito, olha pra mim Faz tempo que meu coração me bate assim Não faz assim, me diz teu amor Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro seu adormecer Seria bom demais Que bem me faz com você 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 E aí